Fala galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR. E galera, estamos aqui no menu da nossa Master League com o São Paulo no PES 2020. Se eu não me engano é o episódio 25 ou 24, não sei. Vamos ter agora o início do Campeonato Brasileiro. Lembro que no último vídeo eu contatei o Miranda e renegociei a proposta pelo Hulk que veio 17, eles eram aumentados 2 milhões, veio 17. Eu estou balançando, hein? A do Bruno Alves também eu estou balançando e a do Aboleda também eu estou balançando, galera. Porque eu estou vendo aqui o Léo Duarte, que é um ótimo zagueiro. E eu peço que vocês aí deixem nos comentários os demais zagueiros que vocês querem que eu tente contratar. Vamos começar aqui. O Brasil é um 2021 aí, será? 2020, né? Aí o técnico João Victor falando com o Atlético, com os jogadores. O Atlético Paranaense é um adversário difícil, mas não temos motivos para ter medo. A torcida vai nos apoiar até o final, então vamos fazer ao máximo por eles também. É a nossa primeira vez jogando na frente do nosso torcedor. Então vamos lá, né, galera? A gente começou bem na Libertadores, né? Duas vitórias, um empate. Empatamos em casa com o outro jogo, né? Contra o Atlético Central, mas nos recuperamos e ganhamos dois jogos depois. A gente vai com o Guga aqui, porque eu... Ixi, Maria, eu vou colocar o Guga, porque o Guga tá com a setinha um pouco menos pior, né? Não sei se existe menos pior. Mais ruim. Tá com a Claudinha. O Drenofo tá com a setinha mais ruim. Português bem dizido. Bom, colocar o Juliano aqui. Não sei se eu deixo o Juliano jogar um pouco esse jogo, né? Vou deixar o Everton Ribeiro jogando. O Everton Ribeiro tá jogando muita bola. O Nasi também vai começar jogando. Rapaz, o Nasi tá voando, gente. O que que tá acontecendo? Não sei o que que tá pegando, não. O Nasi tá... Tá demais, hein? O Nasi tá demais. O Dudu aqui. Elinho já não vai colocar o Vitor Bueno. Jean-Pierre também aqui no lugar do Viseiro. O do Rami. O Claudinho que não tá muito bem, né? Tá aqui. Com ele de ar mesmo, né? A gente vai com o Guga ou vai improvisando alguém, Elinho? Quem será que pega improvisado aqui? Só o Dorono. Não, não vou com o Dorono, não. Bom, vamos aqui com o Guga mesmo. E o Sommer. Bom, galera. Aproveitando a tela de loading como de costume, eu peço que vocês deixam o like, se inscrevam no canal que ainda não for inscrito, confere o sininho pra não perder uma notificação de vídeo e compartilhe com seus amigos pra fazer a nossa família crescer ainda mais. Chegamos a 100 inscritos. Eu agradeço demais a cada um de vocês que vem acompanhando a série com o São Paulo. Principalmente meu parceiro Leonardo. Leonardo Justino. Que tá sempre aí falando comigo nas minhas redes sociais sobre a nossa liga do Tumbo. Cada lance. Ele acompanha atenciosamente a série. porque ele é São Paulino. Claro. Vamos lá. Tomando uma água aqui. Vai começar o Brasileirão, hein? Moro um bilotado. A gente ficou em terceiro e em segundo na última temporada. Bora tentar buscar o título esse ano. Everton Ribeiro. Da Copa do Brasil não deu de novo, hein? Mas vamos lá. Jadson. Aí o Jadson. Ex-Corinthians e ex-São Paulo. Eu vou também aqui no São Paulo. Pastore. Vem. Coelho de ar. Achou lá o Nasi. Vem Nasi. Tentou ali. Não conseguiu. O Nasi. Tchau de alendo. Vai não tá ali. Vai dar o chutão. Vai dar o chutão. Esse Vitinho aí está muito bem de fora da área, hein? É meio gol, hein? É meio gol de fora da área. Bate muito bem na bola. Giovânio. Aí, experiente Giovânio. Ei, Santos. Giovânio. Ó o perigo. Jadson. Ó. Achou. Vitinho virou Bruno. Foi muito bem agora. Pastore. Lindo o lance. Vem, Caleri. Boa. Troca de passes. Everton Ribeiro. Dê um tapa ali pro Dodô. Será que ele chega? Ele vai brigar? Não. Não. Foi muito pro zagueiro. Dei a bola do Everton Ribeiro. Ó o Rojas aí, hein? É o Rojas. É o Ei, São Paulo. Rojas. Borré. Não jogou muito pra gente porque não tem muito espaço. Pastore achou o Caleri. O Caleri ajeitou pra Nasi. Dominou mal demais o Nasi ali. O francês não conseguiu concluir a jogada bem. Aí, o Rojas. Jadson. Olha o perigo. Jadson. Ele coloca a bola onde ele quer, hein? Coloca a bola onde ele quer. Cuesta. Jorge. Bola pra Cuijar. Sai com ela, Cuijar. Bola pro Guga. Muito mal passada do Cuijar. Pelo amor de Deus, hein? Aí não, hein? Acerta o pé aí, colombiano. Pelo amor de Deus, Cuijar. Clayton. Jadson. Olha o Tati Paranaense tentando sair um pouquinho. Vitinho girou bem demais. Bruno Alves bateu ali na marcação ali. Chega Justo Sommer. Galeri. Dominou bem, hein? A bola pra Cuijar. Agora ele acertou o passe agora pra Guga. E sai com ela. Ele já toca a bola pra Everton Ribeiro. Everton Ribeiro volta na frente. Lindo lance do Everton Ribeiro. Lindo lance. Ele tá jogando muito. Everton Ribeiro. Deu um giro. Tá jogando o fino da bola. Everton. Tocou pra Guga. Tocou. Era pra Everton Ribeiro de novo. Everton Ribeiro se afastou. Vamos continuar na jogada. Passa errado do Guga. Óbvio São Bambu. Thiago Heleno. Ó. Olha o perigo. A Tati Paranaense vem Thiago Heleno. Saiu bem, hein? Abner Felipe. São Paulo aperto ali. Rosseto. Abner Felipe. O time de São Paulo aperta muito ali. O Atlético Paranaense sai até errar, mas termina o primeiro tempo. Zero para o São Paulo, zero para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogando melhor. São Paulo ainda não conseguiu dar um chute no gol. É até raro aqui do São Paulo ver a gente não chutando, não finalizando. Abner Felipe. Bolão ali para o Rojas. Vem Rojas. Brunovic não pode sair. Nossa, fica na marcação. Brunovic a bola falhou. Bom! Lança do Sommer. Tirou muito bem. E vem agora contra o ataque com o Nasi. Ele toca a bola para o Pastore. Pastore toca a bola para o Kuei de Ar. Kuei de Ar toca a bola para Everton Ribeiro. Vamos Everton Ribeiro. Vem ali Everton Ribeiro. Ele vem para cima. Lindo o lance do Everton Ribeiro. Toca a bola ali. Não era no Pastore que eu queria mais, meu querido. Mas é falta para a gente, entendeu? Falta em cima do Pastore. Vamos ver se foi a falta do Pastore. Eu estou achando que foi a falta do Pastore. Foi o Pastore que buscou o contato com o zagueiro dos caras. Everton Ribeiro para a bola. É o melhor batendo. É o Kuei outro. Everton Ribeiro. Correu. Bateu. Everton Ribeiro no travessão. Everton Ribeiro pegou a sobra para fora. Meu Deus do céu. É o bombardeio do Everton Ribeiro em cima do Pastore. Bola no travessão. Depois ele pegou a porrada. Passa muito perto do gol. Everton Ribeiro está jogando muita bola. Atacamento do São Paulo. Não deu, hein? Não deu. O que é isso? Passam muito perto os lances do Everton Ribeiro que está em uma fase absurda. Everton Ribeiro roubou a bola. Everton Ribeiro tocou a bola. Para Kaleri. Vem Kaleri. Tia. Vai lá. O Pastore. Tia goleiro. Vem ali. Pastore. Tocou. Kuei de ar. Vem Kuei de ar. Dominou mal demais. Meu Deus do céu. A bola. Vem para Jorge. Levantou a bola. Passou. Ele não conseguiu. A raspeta. Não conseguiu. Vem ali. Kuei de ar. Cortou bem o Kuei de ar. Cortou muito bem o Kuei de ar. Opa. A joelizão. Não deu nada. O que é isso? Está batendo na escuritinho. Vem lá. A nargação. O Rojas. Olha o perigo. Lançamento para o lado do Felipe. Vem ali. Na marcação dele. O Cuesta. Tentou. Falhou. Bruno Alves. Bateu. Olha o ato. Vitinho. Duas. Clássicos. O Paranaense. Vitinho. Já estava querendo essa jogada faz tempo o Atlético Paranaense. Já estava querendo faz tempo essa jogada. Clássicos Paranaense. O Bruno Alves ficou muito distante dele. O Cuesta também não deu o bote. O Abner Felipe deu o tapa no Vitinho. Vitinho virou e deu um tapa na gaveta. Agora o São Paulo tem zero. O Atlético Paranaense tem um Vitinho. É o nome do garoto. E o São Paulo sai perdendo aqui na Estrela do Brasileirão. Vamos lá. Vamos lá. Fiz três substituições aqui, galera. Vim com Dudu, Juliano e Vitor Bueno. Vitor Dudu de segunda parte. Vitor Dudu achou a bola. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não deu o corte. O Atlético Paranaense gosta desse contra-ataque. É uma equipe que joga bem no contra-ataque. Sabe tocar muito bem a bola. É um perigo. A equipe do Atlético Paranaense. O São Paulo, o Travessor João Vitor ali, bota todo mundo pro ataque ali. No full ataque. Botou o Guilherme novos pra atacar. Um pouquinho que jogou o Vitinho. Então o Calazan é em São Paulo. Juliano levantou lá. A bola caiu o Roberto. Tentou, não conseguiu tirar. Não sei se eu coloquei o Guilherme no Rio. Não sei se eu coloquei o Guilherme no Rio. Para o Juliano. Para o Ribeiro eu coloquei e eu falei o Guilherme no Rio. É o perigo. Vamos referir. Vitinho do Guilherme na marcação. Tenta apertar um pouco ali. O Atlético Paranaense toca muito bem a bola. O São Paulo vai sendo derrubado aqui na estreia. No Morumbi. Olha o perigo ali. O Atlético Paranaense é muito bom ali. Na saída de bola. Não deixa o São Paulo tocar na bola. Pelo amor de Deus. E o Dudu, Julio. Falta no Vuga. Pelo amor de Deus. É usado. O Atlético Paranaense não vejo o time do São Paulo jogar impressionante. Jackson. Olha o perigo. Vai ser o último lance. Vem agora com o Bruno Alves. Achou o Kaleri. Kaleri. Que isso, mano. Que isso, velho. Quem viu que eu já tinha apertado? Nossa, galera. Eu já tinha apertado, velho. E o cara anulou o meu toque. E a gente estreia o Brasilão perdendo. Vamos tomar uma chamada do presidente agora, né? O time não jogou nada. Nada, nada, nada. Vamos tomar uma chamada do presidente, hein? Caraca, mano. Derrota que não era esperada, hein? Não era esperada. O time não jogou bem, não, hein? Não jogou nada o time do São Paulo. Os caras que eu coloquei aí. A Vitor Ribeiro jogou bem. Agora o Nasi. Com a decepção. O Guga também. Não fez aí. Eu consegui fazer também. Ficando o Sapa. A Vitor Ribeiro. O horror logo. Caraca, velho. Uma derrota só, né, velho? Puta merda. Chato pra caramba. O Duarte aceitou. A gente vai conseguir trazer o Duarte. Só quando tiver chance. Olha, mas jogadoras que estão mal. Borré já tá mal há um tempo. Eu vou colocar o Luciano pra jogar nesse jogo. Juliano. Vai ser titular. Vou colocar o Vitor Ribeiro. Quero ganhar esse jogo aí pra fazer nove pontos. É, dez pontos. E tem que se classificar. Já garanti a classificação. Vou colocar o Vitor Ribeiro. Caraca, velho. Que derrota chata, hein. Amarga. Bora ganhar, hein. Fiz o Vitor Ribeiro com o Vitor Ribeiro. Outro... Ah, né, Vitor Ribeiro. O Vitor Ribeiro. Pá que relo, né. Uma coisinha. Vai lá, vai lá. Começa o jogo. Não deixa eu enxar aqui. Não deixa eu enxar aqui. Tá vendo? Assistindo o jogo aqui. Em casa, em super casas. Daí estão. Ó, a Lery quase pega. Juliano também. Olha lá. Abriu um alvo. Tentando ali chegar na marcação. Tando aí. Vitória de passe ali. Vitória de passe. Vitor Ribeiro. Nossa, Vitor Ribeiro. Jantou balacacinho doido. Se perdeu a zaga ali. Se perdeu a zaga ali. Vem ali. Juliano. Roubou a bola, Juliano. Ele vem. Ajeita. Toca. A bola. Tá Vitória doendo. Tocou. Vizieiro. Vizieiro. Nossa, Vizieiro. Meu Deus. Tomou um jogo de corpo ali que saiu capotando aí. Tomou um gol desse maluco aí lá. Não foi? Olha o meu. Pô, barona. Não foi? Tô virando o jogo, hein. Cotelo. Jorge. Bem Jorge. Bem Jorge. Vitor Ribeiro não foi na jogada, Vitor Ribeiro. Pelo amor de Deus. Não ameaça e para ou não, cara. Admovodara aí. Ele gira muito bem. De la Fuentes. Palma, tá bom. Defesa, tá bom. Agora com o Vitor Ribeiro. Vitor Ribeiro. Tocou. Calé. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, cara. Jorge. Jorge, tá bem, hein. Só foi elogiar, né. Só foi elogiar. Bruno Alves, preciso no carrinho. Meu Deus do céu. Essa bola não vai sair. Sabe agora. É mais. Nossa. Pelo amor de Deus. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Lindo dele, falta mesmo. O outro Vitor Bueno agora. Puxou bem ali. Sofreu a falta clara. Só foi na perna dele o jogador ali. Jorge. Levantamento na grande área. Vem. Pra Caleri. A bola sobriu. Vitor Bueno bateu pra fora. Lindo. Você é uma chance de desligar de perder. Vitor Bueno se tá pra fora. Sinto cruzado. Era uma bola que tinha aqui no canto que ele tava ali. Não cruzado, né. Errou feio o Vitor Bueno. Ele, amor de Deus. Olet. De La Fuente. Ah, trocou de carrinho errado. Eu tô com o fio ali errado. Deu de novo. Ele já vem pra Jorge. Jorge, toca a bola pra Vitor Bueno. Vitor Bueno. Lindo o giro do Vitor Bueno. Muito lindo, Vitor Bueno. Galera, acompanha, pelo amor de Deus. Mê, a luna do Vitor Bueno não deu. Não deu pra completar. Caraca, o Vitor Bueno fazia uma jogadaça. Juliano rouba bem. Vitor Bueno. Lindo o lance. Achou ali o Caleri. Caleri, Caleri. Dá briga por ela. Não briga por ela. Pelo amor de Deus. Que lance que o Vitor Bueno ia fazer. Ele tá no meu aluno jogador. Botei um pouco na vigilação. Que mano, velho. Que mano. Meu Deus. O Paulo não tá muito bem. Não tá bem. Normalmente a gente tá no intervalo. Com mais chance de criadas, né? Olha o passo de letra. Olha o passo de letra do Everton Ribeiro. E o do Juliano. Mas o Luciano totalmente fora de cogitação. Nossa senhora. Triste. Boa do Cuesta. Boa do Cuesta. Boa do Cuesta. Juliano. Achou. O Luciano. Vem. Juliano. Ai, Juliano. Pelo menos disso que demora, Juliano. Ah, de novo eu vou dar. Pega a bola. Ai, Bruno Alves não dá o bote errado assim, cara. Sou tolo. Nossa. Sai daqui, velho. Nossa. De novo, tira bem. Vem agora. Juliano. Tocou. Vitor Bueno. Caleri. Caleri. Bola pro Luciano agora. Uma mão do meu, velho. Que cara. Não acerta o lançamento, velho. O time de São Paulo não consegue criar, né? Tá chato, hein? Tá chato esse time do Poker Hill aí. Tá chato demais. Meu Deus do céu. De La Fuente. Bergson. Boa do Cuesta. Tirou bem o Cuesta. Tirou bem o Cuesta. Juliano. Jorge. Vem agora. Vitor Bueno. Caleri. Achou bem o Everton Ribeiro. Que domina bem. E dá o tapa pro Luciano. Ganhou bem o Luciano. Bateu o Luciano. Espoma. Que defesa do goleiro Nogart. Que chutaço do Luciano. Ele tá morrendo. Vai ter que sair. Vem o Hulk ali pra fazer a função dele. Chutou forte o Luciano. Defesa do goleiro Nogart. Essa bola parecia que não ia dar em nada, mas o goleiro não fez uma defesaça. Jorge pra bola. Levantamento. Na cabeça. Pro Vitor Bueno. Errou. Vai ver com o Ribeiro. Lindo. Dominou. Opa. Não deu nada. Cuesta. O Cuesta tentando se aventurar no ataque. Ele briga. Por ela. Achou. Uhul. Que impedido. Eu vou botar o Dudu aqui no lugar do Everton Ribeiro. Tá difícil a situação. Tá difícil. Tchau. 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Galera, me desculpem. O jogo do São Paulo com o Pokerilo. Ficado sem áudio. É, depois de um tempo, eu acho, né? Depois de um tempo ficou sem áudio. Eu achei que eu tava pegando minha voz, mas na verdade não tava. Tô voltando aqui agora no jogo contra o Ceará no Brasileirão aí. Me perdoe, me perdoe, achei que eu tava gravando, não tava. Vou tentar colocar alguma coisa, uma música pra substituir minha voz por enquanto. Dodô roubou a bola. Não foi falta no Dodô? Não foi falta no Dodô? Não foi falta no Dodô? Caraca, eu tô até meio assim. Fica aqui, mas o Zanimoa deu esse erro aí. Não tá ganhando o Ceará aqui pra espantar um pouco esse sabrão do que o treinador da gente deu, que a gente perdeu. Nossa, ainda bem que o cara escorregou, porque se ele ganha essa bola. E oxi, deu um delay ali, deu um delay ali. E o Roberto, achou, porré, achou, e vamos, vamos, senta o pé, e vamos, bateu, e vamos, vamos, na trave. Na trave, meu Deus do céu. Que ataque do São Paulo. Que isso, hein? Que que isso, hein? Sentou o pé. Mas acabou batendo na trave. Aí o número Richard, não vai dar um futebol não. Colocou ali pra Klaus. Luiz Otávio. Klaus. Richard. Tirou ali. Rami ganha de cabeça. Thiago Carleta. Que linda do Thiago, do Igor Gomes, ainda marcando o Thiago Carleta. Ricardinho. É o perigo. Coisar tentou tirar. Boa do Igor Gomes. Boa de novo do Igor Gomes, hein? Boa agora do Coisar. Pra Javier Pastore. Tocou. Pra Yuri Alberto. Yuri Alberto. Meu Deus, Yuri Alberto. O que que é isso? E o golaço? O golaço? O golaço? Golaço, Yuri Alberto. Meu Deus do céu. E o Roberto deu um drible. Saiu o goleiro de Antônio e o Richard. E o Yuri Alberto. Inteligente. Um gol de craque aqui. No castelão. Olha o tapa do Pastore. O drible do Yuri Alberto. Ele viu o goleiro adiantado. E falou assim. Vai lá. Dish. Trivela. O gol ali. Cobrindo o Richard. E o Yuri Alberto. Vai pra thumbnail. Vai pra thumbnail do vídeo. O Yuri Alberto vai estar no thumbnail do vídeo pela primeira vez. E o Yuri Alberto. Que golaço do moleque. É um gol pra ganhar moral. Ele que tentou. Ganhou uma chance titular. Não deu certo. Agora voltando. E metendo o gol. Rapaz. Está substituindo melhor que o Luciano. Pastore. Boa ré. Lá em cima. Era o Yuri Alberto de novo. Ele vai brigar por ela. Porque ele é um jogador raçudo. Perdeu a bola. Olha o Pastore. Yuri Alberto. Quase que o Yuri Alberto recebe essa bola. Se o Pastore ganha um pouquinho ali. Que liga. Dodô. Nase. Nase. Yuri Alberto. Certo. Hum. O Yuri Alberto agora não conseguiu chegar na bola. Está chovendo. A bola está travando um pouco no gramado. Infelizmente. Nase. Nase. Olha o Nase. Olha o Nase. Nossa. Que ridículo do Nase. Era pra ir pra frente e ele foi pro lado. Parabéns. Que inteligente a situação. Criança. Klaus. Lucas Braga. Fernando Sobral. Dodô chegou rasgando. Dodô chegou rasgando. Hum. A boleta escorregou. Mas a boleta recuperou e ganhou. Dodô. Nase. Tapinha pro Pastore. Tapinha pro Pastore. Borré. Ganhou. Borré. Bateu. Borré pra fora. Mas tá errando muito o gol. Borré. Meu Deus. Que gol perdidaço do Borré. Eu não acredito. Que gol perdidaço do Borré. Puta que pariu. Borré. Nossa senhora. Meu querido. Não faz uma coisa dessa não. Nossa. Mas errou muito o gol ali. Tá errando demais o Borré. Igor Gomes. Bolando pro Guga. Cortou o Guga. Igor Gomes. Vem. Pastore não. O Edjar. Pastore agora. Dominou. Com Catega. Com Catega. Nase. Bateu. Gol. Laço não na trave. Meu Deus. Meu Deus. Que tata do Nase. Na travessão. Meu Deus. Igor Gomes. Igor Gomes levantou. Borré. Isso. O Borré ficou de costas. Nem tentou disputar a bola. E o Roberto roubou. E o Roberto. Pra fora. Também. Meu Deus. E o Roberto. Cara. Pra dar tocado. Que o Borré. Meu Deus. Tá melhor que ele. Vamos dar um papo aqui. A bola vai ser muito perto. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Não é possível. Meu Deus. Esse time tá perdendo muito gol. Fabrinho. Ricardinho. Lucas Braga. Tira Rami. O Ediard. Bola pro Nase. Nase. Hum. Meu Deus. Vai quase. Vai quase. Que que é isso. Fabinho. Ricardinho. João Paulo. A boleda já chega rasgando. Isso que eu gosto. Isso que eu quero. Olha o Igor Gomes. A bola tá travando. A zagueira não tá indo. A bola tá travando. O zagueiro não tá indo. Olha o Nase. Olha o Nase. Papinha do Nase. Pra fora. Meu Deus. O seu mãe. Erra muito gostinho. Meu Deus. O seu Nase. Olha a jogada. Olha a jogada. Olha a jogada. Olha o Nase. Deu um papinho. A bola vai pra fora. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai que pecado. Meu pai. Vixe. Nossa. O Iroberto sai das costas dele. Meu Deus. Se sim. Mas cavou ali. Desoltado. Não brincai não. Não brincai não. Eu gosto de roubar a bola ali. Eu gosto. Cuédiar. Pastore. Nossa. Olha o tapa do Pastore. Pega o Gomes. Meu Deus. Olha a devolução. Cuédiar. Guga. É caramba. Tocou. Cuédiar. Bateu. Cuédiar. Spalma. Riverd. Que defesa. Meus parabéns. Que defesaça do Richard. Caraquinho. Nossa. Morreu. Jean Pierre vem aqui. Capitão virou a boleda. Você sai com o que morreu também. E você também sai com o que você. Morreu aqui porque está o mestre inteiro. O Iroberto morre hoje. Jean Pierre. Também não tem uma sequência ainda. Jean Pierre levantou. É menos perigoso. É venenoso. Jean Pierre. Jean Pierre. Jean Pierre. Tentou ali. Achar ali. Claudinho. Olha o contra-ataque dos caras. Rami. Com todo o seu talento. O zagueiro do São Paulo que vai embora. Na próxima janela. Jean Pierre. Tentou ali. Jogada não deu certo. João Paulo. Ricardinho. O Arboleda saiu. Ah. Meu Deus. Quem saiu para o Ramírez. Meu Deus. João. Paulo na bola. Na bola. Olha o Dodô. Olha o Dodô. O que que... Nossa. Dodô. Que lindo. Meu querido. Que vitória. Já sai um pouco dessa... Eu vou sair do Brasileirão. Ganhamos do Ceará. Ganhamos bem. 2x0. Ganhamos. Nossa. Sacana. O Ceará. Leí. O Ceará não veio acordar a bola. Coitado do Ceará. O Ceará. Nossa. Caramolas. Conta quem agora? Botafogão. Vamos lá. Esse... O vídeo está ficando por aqui, galera. Peço que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Compartilhem com seus amigos. E vamos lá. Obrigado aí para quem está acompanhando a série. Tamo junto. Valeu. Falou.